O que eu seria sem ti, se a ti me devotei, sem ti nem existiria, se viveria não sei. O que eu seria sem ti, se por ti me transformei, só sei que não haveria, dia feliz outra vez. Eu venero teu nome, eu te faço paisagem, pra quando quiser te encontrar. Mesmo num céu de tantas estrelas, só você sabe brilhar. Por isso eu sei que sem ti, nada de bom eu seria, somente um barco vazio, perdido no fundo do mar. Música 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 Eu venero teu nome, eu te faço paisagem, pra quando quiser te encontrar. Mesmo num céu de tantas estrelas, só você sabe brilhar. Música 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 Música